Quando eu vim para a AbraSoftware, foi ampliado muito meus horizontes, não só com a Microsoft, nosso maior parceiro, mas também com outros parceiros. Desenvolvi o talento de falar com pessoas, liderar pessoas que eu acho que isso é importante. Me transformei junto com a AbraSoftware na questão de vendas, de projetos, de tecnologia, sempre novas tecnologias, tendo que absorver isso. A gente tem que aprender a se reinventar. Então, acho que esse é um dos grandes ensinamentos que eu levo da AbraSoftware, é se reinventar sempre. Uma coisa bem legal é que, em empresas de tecnologia, que não acontece muito, é que eu não sou um dos mais velhos. Mesmo assim, tem pessoas muito mais velhas que eu, com mais de 20 anos. No nosso mercado, isso é uma característica que não acontece muito. A dinâmica é muito maior, as pessoas tendem a trocar de emprego há muito tempo. E eu estou há 15 anos aqui, e nesses 15 anos eu posso dizer que já trabalhei em pelo menos 5 empresas diferentes. Estar fazendo o mesmo trabalho, mas muitas vezes a gente tem que aprender a refazer ele de formas diferentes, para que a gente, sim, consiga atingir os nossos objetivos. Isso eu acho que a gente acaba carregando também, eu acabo carregando muito para o meu lado pessoal. Agradeço a AbraSoftware por me proporcionar, me dar chance de muitas conquistas, de segurança, de conforto, de várias coisas que a gente vem tendo pela vida. E que bom que ela se preocupa quantas pessoas ela também é responsável por isso. E ela começou lá atrás, pequenas, poucas pessoas. E hoje ela já é responsável por manter um grande número de pessoas e famílias que dependem daqui também. Então é importante a gente fazer o bom caminho junto com ela, porque a gente também está colhendo os frutos, tanto a AbraSoftware como os colaboradores da AbraSoftware. AbraSoftware